Bom dia pessoal, pessoal, olha o feijão de corda como está com uma folha bonita, olha, a gente já está ficando preta, por enquanto não tem sinal de, tem um sinalzinho do risco, mas é muito pouco. Está começando a virar moita, tem uns pezinhos de mídia desses aqui fraquinhos que eu vou até tirar para desemparar ele. Olha como está ficando bonito. Está de moita, está começando a virar moita agora, nesses 30 dias, dá gole para frente, nesses 30 dias, começa a ter um feijãozinho aí. As três carreirinhas dessa aqui dá feijão até umas horas. Olha a parte que estava bem pequenininha, que eu limpei, depois que limpou, como está bonito também. Porque aqui eu nunca adubei não, pessoal, nunca fui adubarção não, neve não. Esses pés aqui, pequenos assim, vocês já acreditam que é uma da raiz do capim aqui, olha. O capim aqui não deixou isso crescer, olha. Esses pés de pau daqui também estão bem maltratados, era para estar bem maior. Até que esse pé de goiaba aqui, olha, está bonito. Olha só aí, porque a filha da mãe, da formiga, é a filha da mãe para trazer praga. Está com uns 8 dias que foi passado o veneno. O veneno passado com detergente, ele segura por mais tempo. Olha aqui, pessoal, por causa da moita. Por causa da moita bonita aqui, olha. Alguns pés de piques escapou, outros eu tirei. E alguns eu deixei. Aqui está arrumado que ninguém viu feijão não. Esse capimzinho é o filho da mãe para pegar essa berra do égua. Pega pegando. Olha aí, olha. Ele aqui está arrumado, grande, está arrustado bem fininho. Depois que eu limpei, olha como está engrossando já. Está engrossando o pé, está vendo? E virando a moita. Olha aí, cada moita de feijão. Se quando começar a botar, bota com isso. Dos três torceiras dessas, é um cozinhado, pessoal, que bota. Eu vou ter que limpar de novo aqui, meus pés de... Limpar de novo não tem que me empurrar a mulher, não tive tempo, não. Esse mato aqui que é ranha, filho da mãe. É o tal da berra do égua. E ele bota cimento com força, viu? Você arranca ele, bota... No verão, você arranca ele, bota ele de cabeça para baixo. No tronco dele para cima. E ele ainda... Ele ainda pega. É o filho da mãe. Acho que eu vou botar um adubinho de gado aqui, nesses pés de planta aqui. Olha, pessoal, esse pé de coquilha aqui está praticamente morto. A gente tem uma broca, não sei se é a cigarra que bota é. Que entra... Olha o jeito dele aqui, olha. Está vendo? A gente tem uma broca que entra embaixo dele aqui, olha. No tronco dele embaixo, fica comendo miú. Aí ele fica desse jeito aí, olha. Olha as folhas com uma atrofia, olha. Será que fica... Olha como fica fraca as folhinhas dele, olha. Se quebrando fácil, olha. Tem um nibuica assim que eu ainda consegui escapar ele. Mas isso aqui não está dando jeito, não. Já com medo, né? Enchei a barriga. Agora vem malandrar, né? Vou fazer a soltura ali dos garrotinhos. Eu não tive tempo ainda. Pessoal, já teve duas vezes que eu decotei a macaxeira novinha e ela sai assim, olha. Depois... Aquele pé que eu ranquei com 35 quilos e com 33. Foi dois pés que eu decotei novinha assim. Na verdade, nem tive intenção de decotar. Decotei modo... Modo meio. Olha. Toceira de banana aqui. Tem que dar uma ajeitada ainda. Tirar ela daí. Cortar os que caiu. Caiu meio mundo. Acho que eu vou parar, por enquanto, de dar o cílio, os garrotos. E vou começar a dar esse capim aqui, olha. Pra ele ficar grande demais. Pra ele ficar grande demais não... Cria muita cana. Ele tá no tamanho ideal aqui de cortar. Eu vou começar a tirar ele. E dar ele relado. E deixar o... Deixar o cílio mais pra frente. Que a outra carreira lá onde eu tava filmando também... Já tá boa de dar também. E as garrotinhas tão se estirando. Estão se estirando. Aqui com a mão só. É bronca. Aqui com a mão só é bronca. Bora. Chega. Bora. Chega. Fica meio desconfiado no lado do gato. Já tem um adubinho pra juntar de novo. Queta, peixinho. Bora. Vai. Bora. Bora. Vai. Bora. Valinha, galera. Bora. Vai. Bora. Vou jogar uma raçãzinha pros peixinhos. Vem pra ir pro meu serviço, pessoal. É isso aí, pessoal. Mais um vidinho hoje. Mostrando a inicialização do dia. Fica todo mundo com Deus por aí. Que eu fico com ele por aqui. Tchau e obrigado. Meu pé de maracujá tá bonito. Eu fiz um passeio vendendo ontem. Eu gosto de passar a tarde. Mais a tarde sempre as meninas tá aí. Aí eu passei de manhã. Que na verdade não pode passar de manhã. É modo bizurro, pessoal. Mas todo dia tem que passar. Porque... Quando a bagata dá... Pela do bichinho todinho. Pela do bichinho.